Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Rodrigo Games, e aí galera, beleza? Trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, e galera, no vídeo de hoje a gente vai aprender como transferir jogos via USB pelo FATXplore, beleza? A gente vai estar utilizando aqui ó, um HDzinho externo que eu tenho com alguns jogos de Xbox, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês o formato também que faz a leitura, beleza? E vou estar utilizando aqui o meu HD desktop como escravo, já que é ele que contém o sistema do meu Xbox clássico, beleza? Então eu vou alimentar aqui esse HD, vou alimentar ele aqui, vou colocar o cabo aqui, ok? HD alimentado, certo? Ele já reconheceu ali, beleza galera? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai usar esse aplicativozinho aqui ó, quer ver ó? Vou mostrar pra vocês, colocar esses dois aqui pro lado de cá. A gente vai estar utilizando o FATX ou o FATXplore, beleza? Vamos lá. Dá um duplo clique nele, vou deixar o link na descrição pra vocês, tá? É... você vai aqui nesse aplicativo executável, vai dar um duplo clique nele e vai abrir, beleza? Galera, ele abriu aí pra você, você vai nessa opção aqui, tá? Device, beleza? Vai em Device, ele vai carregar pra você, vai mostrar aqui seu HD ó, Samsung 250GB, tá? E do Xbox clássico, beleza? Você vai dar um duplo clique nessa imagem. Beleza? Deu um duplo clique, ele vai aparecer pra vocês aqui as suas partições, beleza? Como o meu HD é pequeno, ele vai estar só com a partição F, beleza? Então vamos lá apertar aqui na partição F. Lembrando que essa letra aqui embaixo, galera, é uma letra da unidade que o Windows vai abrir pra você. Ou seja, a sua partição é F, mas no Windows ele quer abrir como essas letras aqui ó, R, S, T. Aí eu vou colocar X mesmo, tá? É só pra abrir lá no Windows, então a gente vai clicar aqui, beleza? Perceberam que minha pasta tá vazia, certo? A minha partição F tá vazia. Então vamos criar aqui uma pasta pra essa partição. Vamos clicar em novo, vou abrir aqui pra vocês totalmente. Vamos abrir em novo. Pasta. E vamos colocar... Aqui, vamos colocar games, tá? Vou digitar aqui pra vocês ó. Games. Deu games aqui ó. Deixar minúsculo mesmo. Games, beleza? Dentro da partição F, você criou a pasta games e dentro da pasta games você vai instalar um jogo, beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o nosso HD aqui externo com jogos de Xbox clássico. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que vocês vão fazer, beleza? Vou colocar aqui ó. Coloquei. Já carregou aqui pra mim ó, tá vendo? Vou fechar aqui a minha partição. Aqui no meu HD externo, galera, eu tenho aqui a partição F, eu tenho games, tá? Tenho vários jogos aqui. E é o que eu vou falar pra vocês, tá? Eu testei no Fact Explorer em formato ISO. O Fact Explorer é como se fosse o FTP, beleza? O Flash FXP. Então, ele só transfere jogos no arquivo formato DefaultX. Por exemplo, aqui ó. Aqui ó. Na verdade, DefaultXB. Tô confundindo com o Xbox, tá? Aqui o nosso arquivo executável do jogo. Default.xbe, beleza? Então, ele só transfere no formato pasta. Não adianta você transferir no formato ISO, que não vai funcionar, beleza? Então, tem aqui nesse HD externo, eu tenho vários jogos aqui ó. Pera aí, deixa eu voltar. Tenho vários jogos aqui na partição F, ó. Tem vários jogos. Eu separei aqui um pra mim transferir, tá galera? Pra não ficar muito grande o vídeo. Eu separei aqui ó. O Evil Dead Regeneration, tá? Ele tá aqui na nossa área de trabalho. Beleza? Evil Dead Regeneration, tá? Aqui ó. Formato pasta. Aqui o Default.xbe. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Já que abriu o nosso HD aqui ó. Ele tá aqui, o meu HD aberto ó. HD Samsung 250 GB. Como eu falei pra vocês ó. Ele me deu a letra X pra tá abrindo como se fosse o meu HD, tá? E eu vou aqui ó. Em Games e vou colocar o meu jogo, beleza? Vou copiar aqui ó. Só copiar pra ficar mais fácil. Copiei e vou colar, beleza? Colocar um jogo só pra poder ficar bem mais rápido, tá pessoal? Lembrando que isso funciona tanto de HD externo pra um outro HD de notebook, tá? Ou seja, você pode utilizar dois adaptadores de HD externo pra tá transferindo pro seu HD de notebook do Xbox clássico. No meu caso, como eu tô usando um desktop aqui escravo, eu tô transferindo pra ele, beleza? Beleza? Vamos lá. Rapidinho termina aqui, tá pessoal? Procedimento rápido, tá? Acredito que vai facilitar pra gente bastante, né? Já um procedimento que existe há bastante tempo, né? Mas eu tô trazendo agora no canal pra vocês. Já que eu tenho, contém algumas ferramentas agora pra poder tá fazendo o procedimento tutorial mais explicativo pra vocês, tá? O PC ainda não é meu, tá? Mas eu vou comprar um PC melhor, se Deus quiser. E aqui eu consigo tá, né? Capturando o procedimento externo e capturando a tela do PC, beleza? Então vamos lá. Já transferi, então tá tudo certo, tá pessoal? Então, recapitulando aqui pra vocês, tá? Eu vou desmontar a unidade, tá? Eu vou desmontar aqui, ó. Um monte. Desmontei, tá? Então, como eu falei pra vocês. Despetou aqui. Dei um duplo clique aqui, ó. Carregou a partição F, tá? Pra você transferir seu jogo. Ele vai te dar aqui uma letra de unidade pra abrir no Windows. Você coloca X mesmo, ó. Você abriu, ó. Já vai tá lá. Minha pasta Games e o jogo Evil Dead Regeneration, beleza? Então vamos lá tirar pra ver se realmente funciona. Vamos desmontar a unidade. Beleza, desmontei. Vamos tirar aqui, ó. Em segurança. Ejetar aqui o Samsung 250, beleza? Então vamos lá. Tirei ele aqui, pessoal. Vou também desabilitar o meu HD externo. Só pra não correr o risco de eu bater nele aqui e estragar. E eu tô lascado, né? Um monte de jogo aí vai pro saco. Se eu só tirar ele aqui. Beleza, pessoal. Mesa limpa. Só tem meu HD aqui do desktop, beleza? Agora a gente vai aqui fechar a nossa captura de tela. Vamos expandir a nossa tela aqui pra webcam, beleza? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar o nosso Xbox clássico, tá, pessoal? Vamos pegar aqui. Ah, eu corrigi os erros, tá, pessoal? Corrigi os erros do meu Xbox clássico, tá? Já tirei aqui, ó. Esse cabo flash, esse lixo aqui, ó. Tava todo furado aqui, ó. Aí tava dando alguns erros na hora que eu instalava o sistema pra mostrar pra vocês, né? Tava muito feio aqui esse cabo. Já coloquei um novinho, filézinho, ó. Bonitinho. E agora vamos lá, então, fazer o teste, tá? Conectar aqui o HD. Conectei o HD. Beleza? Agora a gente vai pra parte de alimentação, tá, pessoal? Vamos alimentar e fazer a conexão da imagem. Alimentei. Vamos ligar o Xbox. Pegar, segurar a câmera aqui pra vocês, tá? Meu controle já tá conectado, pessoal. Percebe que ele já dá boot de primeira, tá? Porque eu toquei o cabo, tá, pessoal? Cabo novo agora. Vamos lá, então. Vamos verificar se a gente encontra o nosso jogo, então. Beleza? 720. Vamos lá. Vamos aqui em programas. Vamos aí, jogos. E pronto. Tá lá, pessoal, ó. Edge of Dead Regeneration. Beleza? Então, tudo foi transferido pelo USB, pessoal. Vamos executar, então, pra ver se funciona. Bom, funcionando perfeitamente, tá, pessoal? Então, vai a dica pra vocês aí, ó. Esquece um pouquinho do FTP agora, tá? Vamos utilizar aí via USB. Tá aqui o HD funcionando, pessoal. E é uma outra dica que eu falo pra vocês, tá? É, o formato é formato passa, tá, pessoal? Não usem formato ISO, senão não vai funcionar, beleza? Tamo junto. Um forte abraço pra todos. Se inscreva no canal. Aperta o botão seja membro e seja membro desse canal aí, galera. Pra ajudar a galera... Pra me ajudar, né? E ajudar vocês mesmos também. Pra gente criar mais foco aí no Xbox clássico, né? É... A gente vê que o console, querendo ou não, ainda tem certas partes trabalhando pra ele. Então, acredito que vai vir muita coisa boa ainda, beleza? Tamo junto. Valeu. Fui! Tchau, tchau.